Já tem a investigação dos assassinos do estudante Marcos Vinícius, que foi executado dentro de uma escola no bairro Santa Bárbara, Zona Leste da capital. As informações com o repórter Felipe Reis, traz aqui na tela do nosso MN 40 Graus. Continua sendo investigada pela polícia civil a morte do estudante Marcos Vinícius da Costa Bárbara, de 17 anos, que foi morto dentro do colégio Antônio Tarsísio Pereira e Silva, na Zona Leste de Teresina. O coordenador do DHPP nos disse que já tem identificados os autores do assassinato do estudante Marcos Vinícius. Tomei conhecimento, imediatamente já determinei a designação do delegado de Ivanil, que é o delegado de homicídio da Zona Leste. Esse com sua equipe já caiu em campo, nós já temos levantamentos fidedignos, já temos indicativo de autoria e eu acredito que nas próximas horas nós estaremos efetuando a prisão ou a apreensão de envolvidos desse crime. Isso aconteceu e poderia ter se transformado numa tragédia. Se mais gente tivesse morrido, você já imaginou? Ele pode ter sido morto, pode ter sido assassinado por engano. O DHPP está na investigação, já sabe quem são os autores desse crime. Hoje eu sou muito apaixonado por tecnologia, sabe? Algumas para o bem, outras para o mal. O que vem para o bem hoje são câmeras de segurança. O cara consegue identificar bandido, porque não inibe mais. A câmera de segurança não inibe mais, mas ela ajuda. Ela é quase 100% de certeza de se conseguir saber quem foi o autor de certo crime. Nesse caso aí também as câmeras vão ajudar. Porque a polícia começa a puxar uma câmera, outra e outra e vai juntando essas peças do quebra-cabeça até conseguir decifrar um crime. E esse crime aí não está difícil. E aí junta a competência do delegado Barretta, do pessoal do DHPP e vão conseguir colocar esses vagabundos atrás das grades e tomara que não seja menor de idade. Tomara que não seja menor de idade. Se for menor de idade, vai passar quanto tempo aí? Vai para uma audiência de custódia, vai ser liberado? Vai passar seis meses, cinco meses detido e não preso. Não pode nem dizer que foi preso. O cara não pode dizer que foi preso. Revoltante o negócio desse.